E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse jogo incrível, desse jogo maravilhoso, com a aí de seu apaixonado Mario Maker E vocês estão vendo na sua frente a parte ferrar final, o meu mapa jovem, sim! Tá difícil, tá legal, não tá troll, tá? A minha intenção não foi fazer um mapa troll, foi fazer um mapa difícil, um skill test do Mario Eu espero que vocês gostem, eu vou jogar e eu vou passar do mapa, antes de que eu jogue e passe do mapa, o ID dele tá aí na tela E eu recomendo que antes de eu jogar e passar e você assistir, tente passar você, tá? Não tá difícil mesmo, tem algum segredinho ou outro ali, mas não é trollagem, são segredinhos do Super Mario Eu fiz esse mapa do Super Mario World e eu quero saber o comentário de vocês, depois vocês jogarem, depois vocês assistirem o vídeo, deixem aí no campo dos comentários E se vocês quiserem algum outro mapa, tiverem ideias de inspirações e tal, também deixem aí nos comentários, beleza? Eu honestamente acho que o mapa ficou bem legal, eu trabalhei durante um tempo nele, né? Eu trabalhei durante etapas e do nada eu consegui finalizar, tá ligado? Eu achei, pô, ficou divertido, eu acho que ficou bem divertido e vocês vão ver, ficou bem difícil mesmo, não ficou fácil, eu tô inclusive com um pouco de medo O ID dele tá aí embaixo, tá? D8AB000000CDB24, tá? É só você ir lá, procurar pelo ID dele que vocês conseguem jogar o meu mapa Aliás, me sigam como criador ali, porque eu gostei bastante da experiência de criar mapa, eu gostei bastante de tudo E eu tô lançando mais alguns mapas, tá? Um com o meu sobrinho e tal, eu acho que, mano, eu gostei, cara, isso aqui é absurdo Como esse jogo é divertido, né? Bom, tudo começa você dando uma cabeçada ali, pegando o P Isso aqui vocês já viram, certo? Peguei o bagulhetes aqui, ok Aqui tem o timing certo pra pular, o certo é esperar o... Tudo bem, eu errei a primeira, eu tenho que chegar no Yoshi Ok, cheguei, vamos lá Agora aqui o segredo é esperar essa serra baixar e pular aqui assim, ó Ah, aí tem que sacrificar o Yoshi Tem que sacrificar o Yoshi ali, tá? Não adianta você tentar passar com o Yoshi E aí, isso já é uma das coisas que eu falei que você precisa treinar um pouco, né? Antes de sair fazendo Aqui tem uma casquinha É uma etapa... Não é uma etapa difícil, é uma etapa chata essa aqui Você tem que jogar a casquinha, bater, esperar ela voltar E acertar o salto aqui, ok Aqui você tem o cascão O cascão você faz isso aqui, ó Ele vai Isso aqui é uma das partes mais chatinhas também, velho O arremesso da caveira é foda, se liga, ó Me arremessou, passei por cima de tudo, fiquei parado, caí, ok Agora é só questão de esperar... Opa, mais pra esquerda Tá bem cronometradinho isso aqui pra você fazer isso aqui, ó Aí, ó Ah, não! Errei! Eu não podia ter errado daqueles jeitos, jovens Eu vacilo Falei pra vocês, tá difícil? A segunda tentativa é que eu tô fazendo no meu próprio mapa Então, vocês podem ver que não tá um mapa fácil Beleza, voltamos aqui em cima do fantasma Você tem que esperar ele passar Ele vai quase me esmagar E você vai soltar aqui E olha aí, jovens Já não finalizamos o meu mapa Falei pra vocês que não tá tão difícil? Como eu falei, ele é meio skill test, né? Ele não é... Uou! Consegui Viu? Ficou legal O ID dele tá lá embaixo Eu espero que vocês tenham gostado É meu primeiro mapa Então eu tava testando muita função ainda Distância de molas e tal Tem algumas coisas que eu me orgulho bastante desse mapa Depois eu vou fazer um vídeo analisando ele, né? Mostrando mais ou menos como foi que eu fiz Pra te ferrar a final Olha, ó O Thiago SR comentou Bom trabalho pra ti Faz muito boa Passei Aí sim, ó Mas enfim Deixem seus comentários no mapa Queria agradecer muito o carinho de vocês Com essa série de Mario Maker Porque é uma série que eu tô tendo muito carinho de fazer Então é um conteúdo realmente que eu gosto pra caramba de trazer Beleza? Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Beijo no papo Na nádega direita ali Onde tá tatuado Um camacarinha do Luigi ali De mal, tá ligado? Espero que você curte É nóis Bora, soube junto Abraço Fui